Olha só como ela tá Toda linda, gostosa, querendo dançar Vai, desce bem devagar Faz cara de sapeca pra me provocar A soltinha perdeu o rumo de casa E com as amiga vai tumultuar Saio com elas pra curtir E agora não tem mais hora pra voltar Essa mina é maluca Ela mata papai quando o hippie na bunda Essa mina é maluca Ela mata papai quando o hippie na bunda Ela desce e rebola Tremendo bumbum faz coisas absurdas Ela desce e rebola E tremendo bumbum faz coisas absurdas Essa mina é maluca Ela mata papai quando o hippie na bunda Essa mina é maluca Ela mata papai quando o hippie na bunda Ela desce e rebola Tremendo bumbum faz coisas absurdas Ela desce e rebola E tremendo bumbum faz coisas absurdas Olha só como ela tá Toda linda, gostosa, querendo dançar Ela desce bem devagar Faz cara de sapeca pra me provocar A soltinha perdeu o rumo de casa E com as amiga vai tumultuar Saio com elas pra curtir E agora não tem mais hora pra voltar Essa mina é maluca Ela mata papai quando o hippie na bunda Essa mina é maluca Ela mata papai quando o hippie na bunda Ela desce e rebola Tremendo bumbum faz coisas absurdas Ela desce e rebola E tremendo bumbum faz coisas absurdas Essa mina é maluca Ela mata papai quando o hippie na bunda Essa mina é maluca Ela mata papai quando o hippie na bunda Ela desce e rebola Tremendo bumbum faz coisas absurdas Ela desce e rebola E tremendo bumbum faz coisas absurdas Ela desce e rebola E tremendo bumbum faz coisas absurdas Ela desce e rebola E tremendo bumbum faz coisas absurdas Ela desce e rebola E tremendo bumbum faz coisas absurdas Ela desce e rebola E tremendo bumbum faz coisas absurdas Ela desce e rebola E tremendo bumbum faz coisas absurdas Ela desce e rebola E tremendo bumbum faz coisas absurdas Ela desce e rebola E tremendo bumbum faz coisas absurdas